Arthur, lembra de salvar aquela acertilogia, tá certo? Confira comigo no replay! Zezza, tu estás um arraso, chapadaça. Muito competente, muito atenciosa. Ela é o máximo, essa garota. Não erra em nada. Zezza, tu estás um arraso, chapadaça. Ela é o máximo, essa garota. Caramba, você tem uma banda, né? A banda tinha, né? Como é o nome da... Rockstrip? Não, banda Strap. Errou! Strap, era o nome da banda, é a Strap. Mas a Strap, a Strap é uma banda de São Paulo que gravou canções de minha autoria. Errou! Tá, muito bem. Léo, vamos refazer isso que eu quis improvisar que deu merda. Vaca amarela cagou na panela, quem foi lá primeiro comi toda a bosta dela. Pegou, desculpa. Parabéns, pegou. Vamos embora. Bota de novo, por favor. Eu não sei, pô. Vai sair no Zez, viu? A ideia é essa. Eu também te amo, Léo. Tu não sabe. Arthur Mantovani, meu editor favorito. Só temos um, né? Não. Então, vamos lá. Desculpa, Arthur.